Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e para você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. Como vocês podem ver, hoje eu estou em um lugar diferente, eu estou de férias aqui no interior da Bahia, em Tiruçu, na casa da minha tia, e eu estou iniciando esse vídeo por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 10 e-books que eu pretendo ler em 2021. No ano de 2020 eu tinha feito uma lista de 30 livros, a maioria deles livros físicos, mas eu acabei dando uma fugidinha aí e lendo muitos e-books. E pensando nisso, obviamente, eu fiz a minha listrinha dos livros que eu quero ler este ano e por isso eu já trouxe o meu Kindle aqui para dar início a essas leituras. E os primeiros três e-books que eu vou ler neste ano de 2021 é a série do Nelson Schusterman, que é O Ceifador, A Nuvem e O Timbre. Eu já comecei a leitura do Ceifador, eu estou gostando muito, porque nessa história é uma realidade onde a morte foi banida, ou seja, só os ceifadores têm o poder de matar as pessoas, ou seja, de tirar a vida de uma pessoa. E mesmo assim no livro eles citam que na verdade é uma coleta, ou seja, chega o momento da coleta daquela pessoa, os ceifadores têm esse poder aí nas mãos de matar quem eles desejam. Então a morte não existe mais nesse mundo. O livro é bem interessante, eu já estou lendo o primeiro volume e eu estou gostando muito. Outros dois livros que eu quero muito ler em 2021 é Teto para Dois e A Troca, que são da mesma autora. Eu vou colocar aqui no canto do vídeo o nome dela para não pronunciar errado, que foram dois livros muito mencionados aí no ano de 2020 e fizeram muito sucesso. Então eu estou muito curiosa para esses dois romances aí. E o sexto livro dessa lista é o livro Nibiru, da autora Aelita Aliar. Eu li o primeiro livro dela, o Panja, e no final do ano passado ela lançou o segundo volume desta série. E eu tenho certeza que eu vou gostar muito e estou muito curiosa para essa sequência. Então em breve eu também lerei este livro. Nibiru é um livro brasileiro que está disponível na plataforma da Amazon, no Kindle Unlimited, então vale muito a pena conferir. E o sétimo livro dessa lista é o livro A Verdade sobre o Caso, de Harry Kimbert. Essa série já tem disponível no Globoplay. Eu fiquei muito curiosa para conferir porque é com um ator que faz o Dr. Shepard em Grey's Anatomy e como eu gosto muito de Grey's Anatomy, isso foi algo que chamou a minha atenção. Além de a história também ter sido muito mencionada aí no ano de 2020. Então eu quero muito conferir essa leitura em 2021. E o oitavo livro da lista é Esqueça o Amanhã. Eu já fiz duas tentativas de leitura desse livro, eu estava gostando bastante. E em 2021 eu quero enfim completar essa leitura e não deixar ela abandonada como eu fiz no ano anterior. Então eu quero muito finalizar este livro aí em 2021. E falando de livros super comentados no ano de 2020, que eu acabei não lendo por alguma razão, eu também quero ler A Última Festa e também A Mallory, que são dois livros da editora intrínseca. Eu fiquei curiosa no começo de 2020 para ler esses dois livros, mas o tempo foi passando, o ano acabou e eu não li. Então em 2021, com certeza, essas duas leituras serão concluídas. Bom leitores, e essa foi a minha lista aí de e-books que eu pretendo ler em 2020. Como geralmente eu leio muito mais e-books do que livro físico, pode ser que essa lista aumente ao longo do ano, mas essa por enquanto é os livros que eu quero ler. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tem algum e-book que você também vai ler esse ano de 2021, deixa aqui nos comentários, dê as suas indicações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!